Agora a rodada do Campeonato Brasileiro, destaque de Rafael Tebas. Nesse último fim de semana, vários jogos foram realizados pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians tropeçou em Itaquera e empatou com o Ceará por 2x2. Aliás, um golaço do Leandro Carvalho, um gol olímpico com falha do Cássio, 2 Corinthians, 2 para o Ceará. O Flamengo é mais líder do que nunca. Venceu o Havaí por 3x0. O São Paulo tropeçou em Porto Alegre, 1 para o Internacional, 0 para o São Paulo. Nessa rodada, o VAR foi muito utilizado sábado e domingo. Começaram no sábado, com o Palmeiras vencendo por 2x1. O Goiás, o atacante William do Verdão, marcou um gol legal. O VAR foi consultado porque o impedimento foi marcado. No entanto, o gol foi validado, acertou o VAR. No domingo, no entanto, o Santos empatou com o Atlético Paranaense por 1x1. O Marinho caiu na área, não foi absolutamente nada. E mesmo assim, o árbitro marcou o pênalti com a consulta ao VAR. Errou o mesmo com a tecnologia. E nesse domingo, saiu uma pesquisa da Atafolha sobre o uso do VAR no futebol. Para 58% dos brasileiros, o VAR mais ajuda do que atrapalha. E o técnico do Palmeiras, Mano Menezes, falou sobre o VAR e também sobre o Verdão, melhorando nessa temporada. Precisa, novamente, voltar a fazer o que a equipe fez até a parada da Copa América. E um resultado como esse anima todo mundo, anima o torcedor. Temos um jogo logo em seguida, na terça-feira, que é um jogo atrasado, que podemos, né, Se pontuarmos com os três pontos, diminuir a diferença que temos entre os dois primeiros. E é isso que queremos fazer. Aí, então, o técnico do Palmeiras, Mano Menezes, falando um pouco sobre o VAR e também sobre a classificação. Palmeiras melhorando, vencendo na estreia do técnico Mano Menezes no Palmeiras. O Flamengo tem 39 pontos, o Santos tem 37, Palmeiras tem 33 e o Corinthians ao quarto colocado com 32 pontos.